Viver não pude sem que o fé o provasse desse outro amor que nos perverte e engana. Porque homem sou e homem não há que passe virgem de todo pela vida humana. Porque tanta serpente atra e profana dentro da alma deixei que se aninhasse. Porque, abrazado de uma sede insana, a impuros lábios entreguei a face. Depois dos lábios sófregos e ardentes, senti, duro castigo aos meus desejos, o gume fino de perversos dentes. E não posso das faces poluídas apagar os vestígios desses beijos e os sangrentos sinais dessas feridas.